Ela tá que tá e eu tô que tô Ela é bonita, é um anjo encantado Eu estou apaixonado, morrendo de amor por ela Ela também, sei que não vive sem mim O nosso amor não tem fim, não saio da cola dela Quando ela sai, pra voar de mini saia A garpaz e a da para só pra ver ela passar Ela sabe que é gostosa e não dá tela E que sou o homem dela, estou aqui pra te amar Ela tá que tá e eu tô que tô Apaixonado, os doidos pra fazer amor Ela tá que tá e eu tô que tô Apaixonado, os doidos pra fazer amor E é assim, quando eu quero ela vem Quando ela me quer também É só me chamar que eu vou Pra gente amar, não existe hora marcada Em casa ou na sua casa, pega a flor do nosso amor Quando começa, não tem hora pra parar Estou afim, ela tá e é assim o nosso amor E é por isso que a gente é feliz Se ela tá afim, eu tô, eu sempre tô Ela tá que tá e eu tô que tô Apaixonado, os doidos pra fazer amor Ela tá que tá e eu tô que tô Ela tá que tá e eu tô que tô Apaixonado, os doidos pra fazer amor Ela tá que tá e eu tô que tô Apaixonado, os doidos pra fazer amor Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô 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 Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô